Oi, tudo bem? Meu nome é Ana Cláudia Ramos, eu sou escritora de livros para crianças e jovens. Para quem não me conhece, eu trabalho com literatura infantil juvenil já há muitos anos. Comecei lá quando eu era estudante de magistério, isso lá no iniciozinho dos anos 80, depois dos tempos de cursando letras na PUC, enquanto cursava letras, trabalhava na Biblioteca Infantil do Manoelino Costa, onde lá naquela época já a gente falava de biblioteca infantil como um espaço vivo, enfim, já passei por diversos lugares, diversas escolas e atualmente eu estou com um trabalho totalmente autoral. E nesses tempos de isolamento social, para que a gente se sinta menos isolado, eu resolvi começar a ler algumas das minhas histórias e vou disponibilizar nas minhas redes sociais para que as pessoas possam compartilhar e se sentir abraçadas um pouquinho nesse momento. e para a gente pensar, né, como é que anda a cabecinha das nossas crianças, dos nossos jovens, a nossa cabeça, né, como é que a gente está nesse turbilhão de coisas tudo acontecendo ao mesmo tempo e agora e aí tendo que manter uma fé inabalável no porvir, né, no que está por vir e saber que tudo passa que as coisas vão mudar e vão mudar e a humanidade com certeza vai sair melhor dessa, assim a gente espera, né, mas enquanto tudo isso acontece, lá vou eu contar minhas histórias, né, compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho para oferecer. e resolvi ler um conto desse livro, no meio do caminho tem uma porta, esse é um livro publicado pela editora Besouro Box, uma editora lá do sul, de Porto Alegre, são seis histórias totalmente voltadas para jovens e o conto que leva o título do livro, eu escrevi porque quando meu filho estava por volta dos 13 anos, a danada da porta do quarto dele fechou e caramba, gente, eu não sabia o que fazer com aquela porta fechada, todo dia eu batia lá, aquela porta fechada me dava uma angústia e aí eu pensei, tenho que botar isso para fora e eu botei isso para fora em forma de história e eu compartilho com vocês e espero que ela possa ajudar muitos pais e muitos jovens que têm portas fechadas no meio do seu caminho. Tem outros contos, tem o Pé de Cueca, Por que que eu lembrei disso tudo agora? Minha Vida em 5.110 Dias, Perguntas e Mais Perguntas e a Fazenda do Meu Avô. São as histórias todas que estão aqui, mas vamos lá ler no meio do caminho tem uma porta. Essa história começa assim. Ah, eu não aguento mais? Lá vem ela de novo, aposto que vai falar a mesma coisa. Filho, abre a porta do quarto, quero te dar um beijo, boa noite. Coisa mais chata. Pra que tanto beijo? Ela pensa que é? Que ainda é só um bebezinho para botar na cama e ficar dando o beijinho de boa noite? Ai meu Deus, de novo a mesma coisa. Ele mal abre a porta do quarto, não me deixa nem entrar para dar um beijo, boa noite. Será que ele pensa que eu estou tentando invadir o espaço dele? Será que ele não percebe que eu quero mesmo dar um beijo, estar perto? Aí por que mãe não respeita espaço de filho? Que saco! Eu quero aqui ficar sozinho, trancado no meu quarto e lá vem ela de novo. Aposto que vai começar com aquela falação outra vez. Só porque eu repeti de ano, ela fica pegando no meu pé. Quer ver como ela vai falar que anda preocupada? E aposto que a pergunta clássica de todos os dias não vai faltar. Você não tem nada para estudar, não? Esse colégio não passa de ver de casa? E não adianta dizer que eu já fiz porque ela não acredita. Por que, hein? Coragem. Respira fundo. Recomeça tudo de novo. Primeira etapa, bater na porta. Segunda etapa, ter paciência. Respirar fundo mais uma vez. E esperar que daqui a pouco, daqui a alguns minutos, ele abra a porta do quarto. Mas antes de abrir, escuto o barulho da TV sendo desligada. Será que ele anda vendo nessa TV que precisa desligar quando eu chego? Se não é a TV ou o computador, só ouço o clique do botão. E quando ele abre a porta, o monitor está desligado. Mas o computador não. O mais engraçado é que ele fica de vigia na frente dos aparelhos. Como se eu fosse ligá-los. Como se eu fosse invadir o espaço dele e sair mexendo em tudo. Por que os filhos não entendem que algumas mães sabem respeitar espaços e preferem conversar a brigar? Tudo ele acha que eu estou pegando no pé dele. Eu não posso falar nada, perguntar nada. Que coisa. Logo ele que era tão falante, tão amigo. Depois da conversa, aliás, depois que eu falo e ele responde monossilabicamente. É, tá, não, vou, eu sei mãe. Saio do quarto e ele liga tudo outra vez. Agora as perguntas diárias aumentaram. Além de, tá tudo bem, filho? Como é que vão as coisas? E a escola? Ela resolveu perguntar, se eu estou namorando. Cara, ela não entende que eu não quero falar da minha vida? Que eu não quero dividir minha intimidade? Eu não fico perguntando da vida dela? O que ela precisa saber da minha? Eu faço o que eu quiser e pronto. A vida é minha. E daí? Se eu quiser namorar mil garotas ao mesmo tempo, eu namoro. É problema meu. Se eu quiser faltar aula, é problema meu. Muito melhor namorado que ter que ir para a escola. Ninguém deveria ter que ir para a aula quando está namorando. Isso não é justo. Mas o pior é que agora, toda vez que eu falto, o pessoal da escola liga ela para casa para saber por que eu não fui. Que marcação, viu? Até do curso de inglês ligaram para perguntar por que eu faltei. Minha mãe diz que a verdade liga para ela. que não precisa ir atrás de nada e nem sair de casa para saber que eu menti. O pior é que ela acreditava que eu estava na aula. Ela confiava em mim. Calma. Um dia a fase caverna vai passar. Fase da janela fechada, da porta trancada, da fala entrecortada, por entre uma fresta que se abre quando tento puxar conversa. Que saudade de sentar junto, conversar com alegria, sem ele achar que eu estou querendo espionar a sua vida. Mas nessa hora eu penso que um dia ele vai abrir a porta e voltar a conversar como fazia antigamente. Depois eu penso, que besteira, como fazia antigamente já passou. Agora ele está crescendo, tem que me acostumar a isso. Mas sabe, às vezes, fico me perguntando o que ele vai achar se eu não for lá. Se eu parar de bater na porta do seu quarto para tentar puxar uma conversa, com certeza vai dizer que eu não ligo mais para ele, que eu não me interesso mais por ele. Que difícil, viu? Quando eu era adolescente, dizer para minha mãe que não quer na minha vida, eu ia ficar enchendo o saco dos meus filhos. Mas agora que eu sou mãe, eu me preocupo, quero estar perto, dividir dores e alegrias. Mas ele não quer. Não quer dividir nada. Só o silêncio. É complicado ser mãe. Um misto entre respeitar e dar limites. Mas vamos lá. Vamos para mais uma tentativa. Bato na porta. Oi, filho, abre a porta. Mãe veio te dar boa noite. Apenas uma frestinha se abre. O que foi, mãe? Tô culpado. Cara, não entendi nada. Outro dia minha mãe trancou a porcaria da porta do quarto dela e não abriu nem por um decreto. Eu chamei, chamei, pedi para ela abrir e nada. Sabe o que ela ainda me disse? Que não ia abrir a porta porque estava chateada e aborrecida comigo. Com dor de cabeça. Que tinha tido um dia difícil no trabalho e não queria falar com ninguém. Só ficar quieta. Ah, essa não, né? Onde é que já se viu mãe não abrir porta para o filho? Tá doida? Não pensei duas vezes. Fui logo dizendo. Mãe, abre essa porta, eu preciso falar com você. É urgente, abre. Mas que nada. Tem horas que mãe é muito chata mesmo. Mas não deixei barato não. Mandei logo um... Você tem que abrir a sua porta porque você é mãe. E mãe não pode ficar de porta fechada. Tem que cuidar dos filhos. Apelei mesmo, viu? Mas nem assim ela abriu. Só ficou o silêncio do outro lado da porta. Naquela noite fui dormir achando tudo muito esquisito. Nunca tinha visto minha mãe fazer aquilo. Essa história de mãe e filha é muito complicada mesmo. Outro dia ele deu um ataque só porque eu não quis abrir a porta do meu quarto. Mas naquele dia não deu mesmo. Eu estava exausta. Tinha tido um dia super pesado no meu trabalho. E quando cheguei em casa encontrei a pia cheia de louça suja. Todas as luzes da casa acesas. Depois entrei no banheiro e vi a toalha embalada no chão. Eu já estava cansada de ficar falando todo dia a mesma coisa. Já estava irritada com a falta de responsabilidades dele. Ainda não tinha esquecido a tal história das faltas de aula no colégio e no curto de inglês. Ah, foi a gota d'água. Não tive vontade nem de falar nada. Deixei até a bronca para outro momento. Naquela hora praticamente dei um ataque e gritei Chega! Nem sei se ele escutou. Depois me tranquei no quarto. Precisava colocar minhas ideias em ordem. Mas parece que filho não aguenta ver mãe de porta fechada. Quieta. Querendo ficar sozinha no seu canto. É como se mãe não pudesse ter um espaço só seu. Quando eu falei Hoje quem não quer abrir a porta sou eu Ele quase teve um troço. Diz que eu sou mãe. Que mãe não pode se trancar. Filhos, vai entender. Mãe? Mãezinha? O que foi meu filho? Ai, nada mãe. Você não vive reclamando que eu não converso? Que eu não te dou atenção? Então, eu estou aqui. Ai, que bom. Mas o que você quer? Nada, mãe. Que coisa. Ai, está bem filho. Desculpe. Mas então me fala. Falar o que, mãe? Ué, não sei. Você é quem veio falar comigo. Achei que você ia me contar alguma coisa. Fazer uma pergunta. Sabe o que que é a mãe? Não, filho. Se você não me falar, eu não vou saber. É que... É que... É que eu queria ir na festa da Adriana nesse fim de semana. Mas é que eu estou, né? Sem poder sair. Porque que eu matei aula e te ligaram. Mas aí eu pensei que se eu falasse com você. Quem sabe dava pra você mudar de ideia. Eu prometo que eu não vou mais fazer isso, mãe. Mas por favor, me deixe ir nessa festa. É super importante. Eu tenho que ir, mãe. Vai, por favor. Me deixa ir. Importante por quê? Se você me der um bom motivo. Quem sabe eu mudo de ideia. Ah, mãe. Você sabe o que que é, né? Eu não preciso nem falar. Não, meu filho. Eu não sei. Eu não sou adivinha. É um negócio, mãe. Com uma garota. Por favor, me deixa ir. É muito importante. Eu tenho que ir de qualquer jeito. Por que que você não me explica logo as coisas? Ao invés de ficar dando voltinhas. Vamos lá. Me conta melhor essa história. Que pode ser que eu mude de ideia. Tá bem? Caraca. No dia que eu tive que contar pra minha mãe. Que eu tava afim de uma garota. Foi estranhão. Mas ela foi legal demais. Me deixou ir na festa da Adriana. E foi muito maneiro. Bem que ela podia não me perguntar nada. E me deixar falar. Só quando eu quisesse. Fico me perguntando. Por que que ele tem tanta dificuldade em me contar as coisas? Por que naquele dia que ele queria ir à festa da Adriana. Ele não foi logo explicando e falando a verdade? Será que ele esquece que eu já fui adolescente? Sei bem o que é isso? Sei bem o que é ficar afim de alguém, como ele mesmo falou. Eu teria aberto uma exceção no castigo se ele tivesse me explicado logo. Como acabei abrindo e o deixando ir à festa. Mas por que tanta embrumação? Será que não percebe que pode conversar? Tanto filho querendo uma mãe pra conversar e o meu que tem não quer. Pra mim, o mais difícil é aquela porta fechada no meio do nosso caminho. Será que um dia a porta vai abrir e ele não vai mais ter medo ou vergonha? Outro dia na hora do almoço, sutilmente, contei de uma amiga que eu tinha quando era adolescente que os pais dela eram terríveis. A mãe quebrava o cadeado do diário da menina pra ler as coisas que ela escrevia e o pai obrigava a nadar todos os dias. E ela nem gostava de nadar, coitada. Enquanto isso, minha mãe não lia meu diário nem se eu o deixasse aberto em cima da minha mesa. Depois disso que a gente aprende as coisas da vida é pelo exemplo. Achei que meu recado estava dado. Outro dia minha mãe veio com um papo de saber respeitar espaços. Contou até a história de uma amiga dela. Será que ela acha que eu não saquei e quero uma indireta pra mim? Sei lá. Só sei que eu não vou deixar minha porta aberta quando eu estiver em casa com meu computador ligado. Quero privacidade total. Não tô fazendo nada demais. Só quero falar com meus amigos, sem ninguém ver. Só isso. Tem coisa que não é pra dividir com mãe. Só com um amigo. Outro dia resolvi mudar minha estratégia. Filho, mãe tá indo dormir, viu? Boa noite. Não precisa abrir a porta, não. Só vem te desejar uma boa noite. Durma bem. Pode deixar que eu te chamo amanhã cedo. Sete horas, né? Então tá, filho. Um beijo. Tchau. E fui dormir. Sei que um dia a fase caverna vai passar. A minha passou. A dele também vai passar. Por enquanto, acho que a porta só abre em dias específicos. De acordo com os interesses dele. Coisas de adolescente. Também já fui assim. Também já chamei. Mãezinha! Na hora que eu queria alguma coisa. Mas passa. Um dia a porta abre e eu não vou mais precisar dar beijo só com palavras ou pela frestinha. Sorte é que quando eu vou dormir eu deixo a porta destrancada. Porque outro dia, bem no meio da madrugada, eu não tava conseguindo dormir. Meu nariz entupiu e eu achei que tava ficando com febre. Meu corpo tava todo mole, meu ouvido doendo demais. Fiquei sem saber o que fazer. Se eu chamasse minha mãe, ela ia falar que foi por causa da chuva e do frio que eu peguei. Porque eu não quis levar casaco. Mas tava doendo demais. Não tive outro jeito. Eu tive que chamar. Mãe! Mãe! Vem cá! Vem cá, por favor! Eu tô malzão! Meu ouvido tá doendo! É, tem horas que a porta abre. Naquele dia em que ele estava com dor de ouvido, fui ver o que era. Claro que cuidei e fiz o que tinha que ser feito. Igualzinho ele fez. Três dias depois, quem ficou doente fui eu. Ligou pro médico, depois pegou água e remédio no armário do banheiro e levou pra mim. Ficou preocupado. Normal. Coisas de mãe e filho. Quando tudo passou, a porta se fechou novamente. Por enquanto, no meio do caminho tem uma porta. E acho que ainda vai ser assim por algum tempo. Graçado. Sempre achei minha mãe meio chata. Perguntadeira demais. Sempre querendo conversar. Mas outro dia o Léo disse que queria que a mãe dele fosse como a minha. Preocupada. Porque só assim ele ia ter certeza de que os pais gostam dele. Achei aquilo muito esquisito. Daí ele me explicou que os pais dele não estão nem aí pro que ele faz ou deixa de fazer. Que pra eles, tanto faz. O Léo acha que isso é falta de amor. Eu acho que os pais dele são liberais. Aí ele falou uma coisa que me deixou entregado. Que liberal é a minha mãe. Que conversa, que explica as coisas. Que dá carinho e quer estar perto. Mas sem sufocar. Como a mãe do Guinho, que é um horror. Sufoca qualquer um. Mas disse que a minha mãe sabe respeitar espaço. Nem bate na porta quando a gente tá no quarto pra não atrapalhar. Deixa a gente em paz. Ainda faz lanche e deixa a gente falar besteira e dar conselhos legais. Como fez outro dia com o Lipe. Mas que os pais dele não são liberais não. Que eles deixam tudo só pra não ter trabalho. Por isso, ele não se sente amado. Cara, nunca tinha pensado nisso. Será que o Léo tem razão? Hoje, pela primeira vez em meses, ele abriu a porta do quarto sem reclamar. Sem dizer, ah mãe, peraí, tô ocupada, agora não dá. Abriu sem eu pedir duas vezes. Foi tão bom, não perguntei nada. Dei um beijo, disse, boa noite filho. E ele me chamou pra entrar. Mostrou umas músicas que tinha baixado da internet. Baixou até uma que eu adoro. Disse que ia mandar pro meu e-mail. Pra eu ter no meu computador. Depois me entregou duas caixas com os brinquedos de quando era pequeno e disse. Separei pra você levar lá pra aquele lugar que você faz umas doações, tá mãe? Acho que eu já tô grande demais pra ficar guardando esses carrinhos e esses bonequinhos. Sorri. Peguei tudo. Agradeci. Disse que ficava muito feliz dele ter feito isso. Eu não disse que achei legal ele ter feito a arrumação no quarto que eu vinha pedindo há meses. Disse apenas que achei legal. Achei legal ele ter feito isso. Ele também sorriu e me abraçou. Beijou minha testa e disse. Durma bem. No dia seguinte, encontrei a porta fechada e a famosa frase. Estou culpado, mãe. Mas não liguei, não. Dei meu boa noite e fui dormir. Por enquanto, no meio do caminho tem uma porta. Mas as portas abrem e fecham. Não é pra isso que elas servem? Pra abrir e fechar? Fica aí essa história pra vocês. E quem quiser conversar comigo, basta me mandar uma mensagem, né? Falar comigo pelas minhas redes sociais, que a gente continua esse bate-papo. Um beijo.